Depois da tempestade, vem a chuva. Claudio e Giovanni conversam depois da tormenta. E me mudei para Vila Nova, a conselho do Sidney, já que aqui a barraca fica embaixo do telheiro. É certo que é muito menos frio aqui em cima, onde eu estou agora, que perto da mata, onde eu estava. Mas em compensação, o vento e a chuva dos quais eu estava protegido perto da mata, agora são motivo de preocupação. Embora o Sidney diga que nada de mal vai acontecer. Aliás, quer ver eu me preocupar é o Sidney dizer que nada de mal vai acontecer. Muitas reuniões aconteceram e acontecem. Na borda da mata ciliar no sítio. Aqui, acampava nossa amiga de Itanhaém, Renatinha, em seus tempos de rock'n'roll. O mundo era bem grande naquela época, mas Renata não se intimidava. Frequentemente saía numa balada dentro da balada em que já estava metida. Como quando sumiu três dias do sítio do Noel e ficou numa tavera, ao lado das panelas. Na época, servindo de moradia ao Toninho, artesão da região. Dona Maria, moendo milho para os bicos pequeninos, nas larvas minúsculas de galinha que se alvorofam como loucas, em busca dos grãozinhos partidos. A agitação é mais do que frenética entre os bichos, como se não houvesse amanhã. Uma fome crônica e interminável que, de resto, é a mesma de todas ou quase todas as outras espécies. Nossa, tá rolando esse programa aí, é amnésia. As músicas que você quase esqueceu. Nossa, mas existem milhares, né? Isso disse a Joana, né? Que o nome do programa era esse que eu falei. Então, deve ser, né? Ah, se a Joana disse, deve ser verdade. Ou não? Se a Joana falou, foi ou é ou será, né? Não, 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 não. E aqui está o nosso amigo, Pintinho, sobrevivente do gavião, se alimentando. A pedra do disco, onde eu e Sidney trilhamos alguns dos caminhos dos antigos. Pontos de observações e vigílias na noite em busca de discos voadores, de onde derivou seu nome. Céu azul e um panorama belíssimo do vale e dos sítios lá embaixo. Música 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 Mas infelizmente, essa acabou não sendo a história de um ser que consegue superar todos os obstáculos e vencer no final. Vencido pelo frio, pelo cansaço, numa segunda-feira de manhã, o Pintinho morreu. Eu mesmo tive o desprazer de jogar ele no mato. Música